Bom dia a todas as pessoas, bom dia a quem nos assiste, bom dia às apresentadoras e apresentadores. Estamos começando os trabalhos da mesa 1, da sessão 2, A Sombra das Melancolias, há uma proposta que pensou a reflexão da arte em contextos políticos, sensórios, em regimes ditatoriais e autoritarismos, fez a proposição de pensar e ver a produção artística como estética social e destas as reverberações estéticas sociais possíveis para uma construção de autoimagens e empoderamento de vozes coletivas. Portanto, uma sessão que traz uma temática ampla e veremos ao longo de toda a semana, a partir dessa primeira mesa, o quanto rico pode ser estas apresentações e as proposições que chegaram e vão acontecer. Eu gostaria de apresentar primeiro, eu sou professora Rogéria de Ipanema, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou como coordenadora da mesa. Temos a apresentadora, Vrendaven Correia, com apresentação, Utopia em Ruínas, Melancolia, Angústia e Desolação nas Fotografias Americanas, de Anne-Marie Schwarzenbach. Temos Lucas Gibson, As texturas da ausência e a memória da guerra, em Hiroshima, em Miyako e Ishiushi. Mais Alexander Miosh, com A melancolia no front, o retrato de Ananeri, por Vitor Meirelles. E, por último, Usos e Costumes de Fotografia no Finamento, Documentos, Encenações e Autorretratos, no século XIX, apresentado por Marina Muniz Mendes. Portanto, para termos as nossas apresentações com 20 minutos, gostaria que todos atentassem a essa exigência do tempo para enriquecer a chance de todos apresentarem e todas apresentarem, assim também como o enriquecimento e compartilhamento do debate. Apresento a primeira fala com Vendaven e, com cinco minutos, avisamos que está para fechar. Então, por favor, mais uma vez, Utopia e Ruínas, Melancolia, Angústia e Desolação nas Fotografias Americanas de Anne-Marie Schwarzenbach. Por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Brindava Navilassen e eu vou apresentar para vocês as obras fotográficas da Anne-Marie Schwarzenbach no contexto americano. Eu preparei um pequeno texto para ler, porque, usualmente, eu fico um pouco nervosa, então, termino me perdendo. Mas, espero que todos possam acompanhar. Anne-Marie Schwarzenbach foi uma viajante, fotógrafa e escritora suíça. Atravessou desertos e fronteiras, destemida, buscou pelas distâncias utópicas. Escreveu para jornais e revistas, como correspondente em países orientais, nos Estados Unidos, na Europa e na África. Presenciou a instabilidade do período entre guerras. Essa comunicação se dedicará a algumas imagens produzidas em sua viagem aos Estados Unidos entre 1937 e 1938, estágio ainda tenso de pós-guerra da Bolsa de 29, de pós-queda, desculpa, enquanto o país tentava se reerguer com o New Deal proposto pelo então presidente Frank Roosevelt. Em sua investida intensa para conter os infortúnios enfrentados pelo povo em razão da crise econômica, Anne-Marie Schwarzenbach viaja também com a fotógrafa Barbara Hamilton-White, a quem conheceu na Pérsia em 1935, com a intenção de realizar em foto reportagens nas áreas industriais do norte dos Estados Unidos. No mesmo período, o governo americano implementa o programa Farm Security Administration em uma de suas linhas operatórias, recrutou fotógrafos para documentar e validar a efetividade do projeto. Eles recebiam instruções detalhadas de como deveria ser retratado em caráter estritamente documental, o que mais tarde causou a evasão daqueles na equipe que não concordavam com a finalidade propagandística das imagens. Anne-Marie Schwarzenbach se depara com um país arruinado, oposto ao divulgado pelo país das oportunidades dos anos 20. A partir disso, já podemos entender que as promessas, a euforia, a positividade, como no título do seu artigo, publicado no jornal National Zeitung, o fim do otimismo americano, se reconfiguram em desolação, pessimismo, fracasso, que abate uma população sem recursos suficientes para agir em favor da mudança. A essa altura, o trabalho imagético de Schwarzenbach adquiria certa influência de outros fotojornalistas, porém, como ela não tinha compromisso com algo além dos escritos, desfrutava de certa liberdade produtiva, podendo dispor de uma postura incomodada e destabilizada. Devemos pensar também que trata-se de um olhar estrangeiro, sobre uma nação que se erguia perante o mundo como extraordinário. Nas fotografias de Schwarzenbach, o que vemos está bem distante dessa realidade, que não deixou margem para desacreditar em suas palavras sobre os locais de conflito e tensão que ela visita. Ao produzir suas imagens, ela parece se distanciar do caráter pragmático e documental do fotojornalismo, priorizando grupos marginalizados, excluídos do privilégio das representações. Carregadas de solidariedade e humanismo coloca ao centro homens e mulheres que não correspondem às representações idílicas das propagandas americanas, que, porém, se mostram firmes e confiantes, como se aguardassem por um milagre que os realocassem nas dinâmicas sociais. A espera é um dos fantasmas que paira sobre essa população, que se conduz sobre o lamassal do desamparo a que estão sujeitos. A distância que se instaura é dupla, de classe e temporal. As fotografias afirmam presenças e ausências, seja da figura que encara o espectador ou do sujeito capturado inadvertidamente. Essas imagens se situam em suspensão. a melancolia elevada ao nível palpável instaura sua aura nos regimes alegóricos dos conjuntos, de códigos manifestos nas fotografias. Das ruínas urbanas às poses dos indivíduos, o lugar onde a perda se perpetua é sob o olhar delicado de Fossembar, sob o signo do ínfimo, do cenário prometido ao desaparecimento. Samuel de Jesus diz que o poder da imagem se constitui no próprio lugar do arquivo, sempre presente em seu passado, tornando possível uma presença que se reativa perpetuamente. Fechadas. Na primeira fotografia, dois homens esperam na porta do centro de empregos. Dois sujeitos em busca da reinserção em um mercado que proverá algum recurso em troca de seu tempo. Mas, por enquanto, eles esperam. Em suas poses estatuárias, a petrificação própria da melancolia, como diz Starobinsky, olham em direções opostas. Seus corpos na sociedade americana também são atagônicos. O da esquerda recebe tratamento abrandado, apesar da sua posição social, e o da direita se encontra no território da hostilidade, apartado de tantas oportunidades somente pela diferença que carrega sobre a pele. os quadris reúnem as duas figuras, como gêmeos de uma mesma categoria desvalida, suportando o desolamento de uma guerra constante. Pode passar, por favor, para a próxima imagem? Desculpa, a administradora? tá, mas onde é que eu? Desculpa, gente. Pois é, aqui não tem essa... Eu não tenho essa opção de passar. como é que faz isso? Desculpa, gente. Agora vocês veem esse passe, vocês podem me dizer. Passou já para o próximo. Certo. Eu acho que fechou. Tá, ótimo. Desculpa, gente. Continuando. Um espaço distópico acolhe quatro figuras em pose. Nenhuma olha para a câmera. Se desviam da presença do registro. Negam o contato com o outro. A figura mais velha abraça a criança pelo peito. Busca opostamente a ela qualquer coisa que não podemos ver. Uma criança pequena. símbolo do devir de um país que é amparado por aquela... Amparada por aquela que a pátria não pôde assistir. Duas mulheres. Cidadãs de segunda classe. Sem direito. Somente deveres. As duas crianças sentadas na escada da casa amalgamadas ao cenário de troncos e árvores são sombras que brincam com outras sombras. Uma criança chora contrariando o demócrito que ri. Duas operações de temperamentos análogos. Talvez alguém venha buscá-la. Chosenbar coloca ao centro de sua fotografia um anjinho desamparado por alguma dor incognossível. Suas roupas, cobertas de sujeira, sinalizam seus passatempos infantis ou o desabrigo que esse pequeno sujeito enfrenta. Atrás, uma figura observa, se esconde. A criança chora para Chosenbar ou com medo da fotógrafa. O lamento dela ecoa de nossos olhos para os nossos ouvidos. Ressona nas paredes e na cidade que se eleva atrás dela através de um caminho governado por Saturno anteriormente bem ordenado nas palavras de Jens Tarubinsky. Abre aspas, a utopia violenta e quanto mais violenta, mais asperamente melancólica for a acusação, maior será o risco de ver essa violência persistir. Fecha aspas. A linguagem da melancolia é outra. Não se encontra sobre os mesmos signos de leitura. Se multiplica nas imperfeições do labiríntico luto. Consternação, mágoa, sofrimento. A pequena criança enfrenta o mundo com suas lágrimas como escudo. O mundo dos adultos que falharam em construir promessas sobre destroços. Outras três crianças olham face a face. elas portam a mesma marca que o homem que vimos no centro de emprego. As crianças provavelmente trabalham em troca do mínimo e da fome, herança ingrata de uma pátria não original. Elas ignoram que vivem sob o signo da nostalgia, um decidere um patria, em seu valor primitivamente poético. As pequenas figuras enfrentam a fotógrafa. Uma delas se ergue acima de todos como os vitoriosos das grandes pinturas de guerra apoiado por seu camarada. Como profetas detestáveis sabemos dos confrontos que as aguardam. Uma mulher planta os dedos no chão estéreo. Verifica a carcaça de algo que pode ser aproveitável, uma matéria em resistência. O emblema antagônico se encontra atrás dela sob a forma de uma fábrica em atividade. Ou seja, produz algo. Com a mulher nos deparamos com o interrompido, com o ausente. Uma atividade que tenta extrair do que foi rejeitado o que garantirá o fluxo de sua fortuna. Decretado em exílio. Aleio a ela, a imagem que vemos atrás é de uma ferrovia. Vagões que transportam possibilidades e ilusões indisponíveis para o seu povo e para ela mesma. Que se curva sobre esse tele, que é um sítio arqueológico, útreo. Como uma pirâmide de Baudelaire em Spleen, que contém as mais mortes que a vala comum. Animarista Assembar circulou em meio a ações desagradáveis e a impotência. A ironia amarga. A melancolia se encontra na amplificação e na potência da dobra. O mundo é cego para a miséria que a fotógrafa retrata. Reduzido em suas esperanças, o brito também é mudo. Reduplicando os silêncios, a fotografia já é ruína no momento de sua aparição. Estabelece a cacofonia dissimétrica própria do fim. Nas fotografias, a petrificação contempla e permite ser contemplada. O passado e o futuro se unem no devir. E anos. A raiva é o desejo transformador represado. É da esperança virtuosa que são feitos os ossos sobre os quais esse país foi erigido. Mas é dos destroços que o seu povo recolhe as suas ilusões. Como a interlocutora de uma melancolia latente, Animarisha Sembar escreve na história das imagens o duplo melancólico, ameaçador, complementar, da cisão entre os humanos, o lapso dos afetos, da falta insaciável do destino constantemente reescrito no decurso do tempo. Muito obrigada. Obrigada, Vandravana. Passo, então, agora para Alexandre. Não, perdão. Lucas Gibson, As texturas da ausência e a memória de guerra em Hiroshima de Miyako e Ishimushi. Errei. Novamente, desculpe, Ishiushi. Bem, imagino que vocês estejam vendo a tela, não é? Vou abrir aqui o PDF. Vou só fazer um teste passando o slide, ele passa, não é? Está bem. Perfeito. Bem, a minha apresentação se chama As texturas da ausência e a memória de guerra em Hiroshima de Miyako Ishiuchi. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a fotógrafa e sobre o estilo de fotografia dela e como ele foi mudando ao longo dos anos, antes que a gente fale propriamente da série Hiroshima, que é uma das séries mais conhecidas e celebradas dela. Bem, essa primeira parte eu chamei de Tempo, Memória e Afeto na obra de Miyako Ishiuchi. a Ishiuchi é uma fotógrafa que nasce no ano de 1947. Ela nasce dois anos após o término da guerra. Ela começa a estudar design na Universidade de Itama em 1966, mas ela logo troca para o curso de costura. Só que no final das contas ela acabou parando de frequentar a universidade e no ano de 1967, quando ela tinha 30 anos, ela pega o equipamento emprestado, o equipamento fotográfico emprestado de um amigo, toma gosto pela fotografia e começa a fotografar com 30 anos de idade. Embora ela tenha nascido em Guma, ela passa a infância dela na cidade portuária de Yokosuka, que é uma cidade que tinha uma das principais bases dos Estados Unidos durante a ocupação dos aliados. Inclusive, o primeiro projeto dela, que marca o retorno dela à cidade de Yokosuka, é um projeto chamado História de Yokosuka, que ela começa no ano de 77, em que ela volta para Yokosuka e vai tirando fotografias da cidade. Reparem no estilo granulado, preto e branco das imagens, porque isso vai fazer um certo sentido nessa transição depois que a gente for falar dessa mudança de estilo dela. Bem, posteriormente, depois de fazer o trabalho História de Yokosuka, ela desenvolve o trabalho Apartamento, que é um trabalho de 78, em que ela fotografa diversos apartamentos em Tóquio, que tem uma estrutura mais reduzida, são apartamentos pouco mobiliados, com pouco espaço, e que muito dialogam com o tipo de moradia da época, e um tipo de moradia que ela também morou. O outro projeto importante, que forma essa tríade de projetos iniciais da carreira dela, é o projeto Noite Sem Fim, de 81, em que ela fotografa uma espécie de distrito da Luz Vermelha, de Tóquio, em que, quando ela era criança, ela era aconselhada a não frequentar. E esse estilo preto e branco granulado, ele tem uma relação preto e branco contrastado, com um grão intenso no filme, ele tem uma relação bastante intensa com o tipo de fotografia que se estava produzindo na década de 60, de 70. E ela, sendo uma fotógrafa mulher, num ambiente que é majoritariamente masculino até hoje, muitas pessoas começaram a achar que ela estava ou copiando, ou que ela era discípula de um dos grandes fotógrafos que tinha esse tipo de estilo também. De fato, ela foi influenciada pelo trabalho de grandes fotógrafos da época, como o próprio Daido Moriyama, o Kiku de Kawada, mas ela desenvolve um estilo próprio, ela desenvolve um estilo que é muito baseado em questões de memórias da juventude dela. Então, ela está realmente fazendo algo que é bastante inovador na época, porque ela junta a questão do documental com a questão da própria memória. Bem, mais ou menos a partir dos anos 80, ela volta a atenção dela para o corpo. Só conferir, está aparecendo certinho, minha câmera também. É que aqui eu não estava vendo nada. Bem, mais ou menos assim, na década de 80, ela começa a voltar a atenção dela para o corpo e ela começa a fotografar projetos em que ela explora essa questão do corpo humano e o envelhecimento e a passagem do tempo. Então, esse aqui, por exemplo, são imagens do projeto 1947, que foi o ano que ela nasceu e ela decide fotografar mulheres que nasceram no mesmo ano dela. e ela fotografa essas mulheres a partir dessa perspectiva das mãos e dos pés. Vamos fazer parte dessa série também, dessa fase, quer dizer, a série Cicatrizes, em que ela fotografa as cicatrizes como partes bonitas do corpo, como partes de uma marca da vida, da passagem do tempo, e a série Inocência, que também tem relação com a ideia de cicatrizes. Eu estou dividindo aqui o trabalho dela em fases apenas para a gente entender os tipos de transições que o estilo dela foi tomando ao longo dos anos. Mas isso não quer dizer que eu não procuro aqui engessar a análise do trabalho dela a partir disso. É só uma questão metodológica e didática para a gente entender certos focos da fotógrafa ao longo do tempo. Bem, o que a gente pode chamar de uma terceira fase do trabalho da Estiúti, que seria do início dos anos 2000 até os dias atuais, porque ela é uma fotógrafa que está viva e que está muito ativa. Peço perdão que minha voz também foi bastante afetada essa semana, então às vezes ela vai dar uma falhada. O que a gente pode chamar de uma terceira fase é uma fase ainda voltada para essa questão do corpo, para essa questão das vestimentas, para essa questão da pele, mas é uma fase mais marcada por um uso intenso da cor. Essa fase vai começar com a série Mothers, que é uma série que começa nos anos 2000, que é quando a mãe dela falece. E quando a mãe dela falece, ela fica até o ano de 2005 fotografando objetos da mãe, ela fotografa também o corpo da mãe, as marcas do corpo da mãe, e faz essa série que é totalmente dedicada à mãe dela, que é uma forma também de ela lidar com essa questão da ausência. E a série Hiroshima é uma série que é o assunto principal da minha apresentação, e ela é uma série que nasce a partir da série Mothers, porque a Ischute está expondo a Mothers em 2005 no Museu Metropolitano de Fotografia de Tóquio, e aí ela recebe a visita de um editor da Shueisha, uma da, se não a maior editora de livros do Japão, que pede para que ela vá em Hiroshima fotografar Hiroshima e criar um projeto sobre Hiroshima. Só que, no momento inicial, a Ischute sente que não faz muito sentido isso, porque Hiroshima, imagens de Hiroshima são feitas largamente no período do pós-guerra, nos anos 50, nos anos 60, muitos fotógrafos vão fotografar Hiroshima para tentar extrair significados do que foi a bomba atômica e do que foi a guerra para o Japão. Então, a Ischute pensa, bem, estamos no século XXI, muitos anos depois do conflito, por que eu faria um projeto sobre Hiroshima? Só que, quando esse projeto vira comissionado e ela vê que ela vai ter uma liberdade, uma oportunidade de fazer um projeto mais autoral, com a cara mais que ela acha, uma cara diferente, ela aceita essa missão. Ela nunca tinha visitado Hiroshima até o ano de 2007, a partir de 2007 ela começa a visitar a cidade algumas vezes, a maior parte das imagens que eu vou mostrar para vocês são feitas em 2007 e é publicado um livro em 2008 com essas imagens. Bem, o que basicamente a Ischute faz? Ela vai no Memorial da Paz de Hiroshima, que é o grande museu dedicado à memória de Hiroshima, à memória da guerra, e lá tem mais ou menos 19 mil objetos no acervo do museu, objetos que pertenceram a pessoas afetadas pela bomba ou que foram afetadas pelos seus efeitos graduais, porque a gente sabe que a bomba atômica não matou só instantaneamente muitas pessoas, mas ela também foi matando gradualmente essas pessoas ao longo do tempo por causa dos efeitos da radiação. Então, a Ischute faz uma escolha de objetos que tiveram com contato direto no corpo das vítimas. Então, esse é um dos motivos pelos quais a série é muito focada nos tecidos. ou seja, a série tem vários objetos de diferentes naturezas, mas a questão do tecido, do vestido, ela é muito forte nessa série. E além dessa questão do contato direto com a pele da pessoa, a Ischute vai trabalhar com majoritariamente vestidos femininos. Ou seja, ela marca um ponto de vista de uma fotógrafa mulher que está realizando um trabalho sobre mulheres que foram afetadas por isso a partir do vestido. Deixa eu só ver aqui para eu não me perder. Bem, e aí uma coisa curiosa é que se a gente parar para perceber, analisando os outros projetos que eu mostrei para vocês do trabalho dela, a trajetória da Ischute, na trajetória dela, ao longo da vida dela, um projeto foi se conectando ao outro de certa forma. Por mais que as memórias dos primeiros projetos sejam diferentes do que ela está falando aqui nos dias de hoje, a gente sempre pode perceber uma relação com a memória de guerra, com a memória da infância, com a memória de algo que foi importante, como o caso do corpo da mãe, dos vestidos da mãe que ela fotografou. Então, bem ou mal, o trabalho dela está sempre conectado a essas questões. Então, uma coisa curiosa, eu coloco essas duas imagens uma do lado da outra, a imagem da esquerda é um vestido que pertenceu à mãe dela, é uma imagem da série Mother's, e a imagem da direita é um vestido da série Hiroshima, que foi doado por Matsumi Segawa. Isso é uma questão bastante curiosa, porque a gente vê que o enquadramento das duas é bastante semelhante, e o jeito carinhoso, o jeito afetuoso com que ela fotografa o vestido da mãe é a mesma forma que ela fotografa um vestido de uma pessoa que ela não conhece e que acabou sofrendo os efeitos devastadores da bomba de Hiroshima. Bem, a segunda parte da minha apresentação se chama Representações Fotográficas de Hiroshima no Japão pós-guerra. Eu vou fazer um brevíssimo apanhado aqui sobre algumas das Representações Fotográficas de Hiroshima no Japão do pós-guerra, para que a gente veja como a série da Isshushi se destaca em relação a esses outros trabalhos. Bem, se a gente olhar rapidamente para a história da fotografia japonesa do pós-guerra, a gente observa que entre o período de 1945 até 1952, mais ou menos, existia uma forte censura do Comando Supremo das Forças Aliadas para que imagens que denunciassem os efeitos da guerra não fossem divulgadas em jornais japoneses, em livros, em revistas e afins. Então, basicamente, imagens como essa aqui, por exemplo, do Ken Domon, banhando-se em frente no Memorial da Paz de Hiroshima, ou essa imagem aqui, por exemplo, que é o senhor e a senhora Kotani, que a gente vê dois pais que foram afetados de alguma forma pela radiação, mas um filho que não foi, eram imagens que, elas foram produzidas em 1957, ou seja, a ocupação dos aliados já tinha terminado, mas eram imagens que não poderiam ter sido divulgadas durante o período da censura. O próprio Ken Domon vai fotografar Hiroshima no ano de 1957 e vai lançar o livro dele em 1958. O Ken Domon ficou bastante conhecido por ser um fotógrafo do início dos anos 1950, sim, ele já fotografava antes, mas ele funda o que a gente chama de movimento do realismo fotográfico. Ele cria uma ideia de que a fotografia precisava ser objetiva sem a presença expressiva do fotógrafo. Uma expressão que a Alexandra Monroe usa para caracterizar isso é que o Domon buscava uma espécie de legado de evidência. É uma espécie de neutralidade do fotógrafo que a gente sabe nos dias de hoje que isso não existe. E até que ponto o Domon tinha uma consciência disso ou até que ponto ele usava isso como uma questão ideológica, não se tem muita certeza. Mas aqui você pode ver uma presença subjetiva do próprio Domon. Ele diria que essa aqui é uma imagem que tem essa questão do legado de evidência porque ela mostra a verdade no que ela é. Mas ao mesmo tempo a gente vê que tanto nessa imagem quanto nessa anterior aqui das crianças se banhando no Memorial da Paz em Hiroshima e essa aqui por exemplo a gente vê uma interferência do fotógrafo na imagem. Ele está sempre contrastando os duros efeitos da bomba os difíceis efeitos dessa radiação mas ele está sempre contrastando isso com a busca por uma vida melhor a esperança numa vida melhor como a gente pode ver essa menina que apesar de cega está sorrindo essa família também afetada pela radiação mas que também sorria e as crianças que se banham em frente ao Memorial da Paz em Hiroshima. Bem, conforme a década de 60 vai entrando fotógrafos que nasceram mais ou menos nos anos 1930 33, 35 começam a ter uma perspectiva um pouco diferente da guerra essa imagem aqui é do Kikuchi Kawada que é um dos fotógrafos que inspirou a Ishiuchi da série O Mapa em que ele fotografa dentre muitas outras coisas ele fotografa Hiroshima só que essa já é uma imagem muito mais subjetiva do que essa aqui por exemplo nessa aqui eu preciso trazer um contexto para que as pessoas entendam para quem não conhece essa imagem obviamente entendam do que ela se trata ela é uma imagem que é o teto do Memorial da Paz em Hiroshima afetada pela radiação então essas manchas aqui elas são manchas que estavam presentes no teto causadas pela radiação e que o Kikuchi Kawada decide retratar de uma maneira mais subjetiva ao contrário do que em Domon então essa subjetividade ela vai se fazendo presente deixa eu só ver aqui se está eu não estou estou só olhando meu tempo aqui para que eu tenha certeza se está tudo indo nos tris bem conforme o tempo vai passando a década de 70 de 80 vai entrando também a gente começa a ver trabalhos como esse aqui o Hiroshima Collection que é parte de um trabalho maior chamado Hiroshima do Hiromitsuchida o Hiromitsuchida ele vai fazer um trabalho que de certa forma é parecido com o trabalho da Ishiuchi ele faz isso na década de 70 de 80 aqui por exemplo ele fotografa uma marmita que pertenceu não lembro o nome da menina Reiko Watanabe em que essa marmita ela foi achada nos destroços depois da explosão e o Tsuchida ele coloca a imagem e ele coloca embaixo uma legenda contextualizando dizendo de quem pertence esse objeto qual foi o contexto em que ele foi achado e como isso foi como isso se deu no caso ele coloca as imagens como se elas fossem uma espécie de encarte do supermercado ele traz essa ideia da escassez essa ideia do item do objeto que um dia pertence a alguém do objeto que pode ser adquirido nos dias de hoje e traz essa ideia de um fundo neutro branco e as imagens em preto e branco bem entrando agora na parte final da apresentação que é a luz o tempo e as texturas da ausência em Hiroshima de Shuchi uma coisa curiosa para quem entende japonês e vê aqui esses caracteres esses aqui são caracteres de Hiragana que é uma espécie de alfabeto auxiliar assim do japonês e essa escolha da Shuchi de trazer o nome em Hiragana da série tem uma relação com a ideia de que Hiragana era a forma como as mulheres escreviam no passado e Katakana era a forma como os homens escreviam isso hoje em dia não é mais assim mas ela traz essa referência também para trazer essa ideia do ponto de vista para reforçar ainda mais que a série é a partir de um ponto de vista feminino bem boa parte das imagens da Shuchi são feitas com uma caixa de luz embaixo se vocês olharem para essa imagem aqui da esquerda ela tem uma espécie de translucidez se é que essa palavra existe a gente olha o vestido e a gente vê que a luz passa pelo vestido porque tem uma caixa de luz embaixo então basicamente com essa estética ela está tentando trazer uma espécie de aspecto fantasmagórico sombrio para essas imagens e ao mesmo tempo ela traz o elemento da cor que é um elemento que traz um outro tipo de vivacidade para essa imagem outros vestidos também outras roupas também são fotografadas assim no chão não necessariamente com uma caixa de luz isso aqui é a Shuchi fazendo as fotografias no Museu da Paz de Hiroshima ou seja essas imagens elas têm uma forte sensação de desmaterialização então elas também estão relacionadas de certa forma com os efeitos que a bomba causou nas pessoas propriamente falando e aqui a gente pode ver um aspecto bastante curioso o Tsuchida que é o que eu mostrei para vocês anteriormente ele também vai fotografar objetos do Memorial da Paz de Hiroshima e eventualmente ele vai fotografar os mesmos objetos que a Shuchi então aqui por exemplo a gente vê um vestido que pertenceu a Aritsugawa que é fotografado tanto pelo Tsuchida quanto pela Shuchi e aqui a gente pode ver algumas diferenças entre as imagens e isso que é fascinante da fotografia de uma certa forma porque mesmo que a gente coloque um objeto igual na frente de vários fotógrafos diferentes eles vão retratar aquilo de uma maneira muito particular muito pessoal e é por isso que na minha concepção a ideia do Domon de uma imagem que não tivesse expressividade do fotógrafo presença e subjetividade do fotógrafo ela é uma imagem utópica e aqui a gente vê primeiramente o Tsuchida ele usa o preto e branco o enquadramento dele é um pouquinho mais aberto a gente consegue ver o vestido na sua totalidade é uma imagem as duas imagens tem uma certa morbidez porque estamos falando aqui de um objeto que tem um contexto muito específico mas curiosamente o Tsuchida ele critica o trabalho da Shuchi dizendo que a Shuchi tenta romantizar essa proposta de Hiroshima fotografar os objetos etc e tal eu particularmente discordo dessa perspectiva o que a Shuchi faz na verdade enquanto a série do Tsuchida ela é muito mais catalogadora ela quer trazer um aspecto mais de registro direto do que aquele objeto era e de quem ele pertenceu a Shuchi se dá uma espécie de licença poética também para recriar Hiroshima nos dias de hoje então isso é uma tecla que ela bate bastante quando ela está falando no trabalho dela que ela não está fotografando o passado ela está fotografando o presente quando ela vê esses objetos porque esses objetos eles são parte de uma memória coletiva de guerra de uma memória que nunca se perdeu e que precisa estar sempre sendo reativada de uma forma ou de outra bem a Shuchi fotografa objetos como relógio também o relógio ele é uma ele é bastante bem eu só estou olhando aqui para ver se o meu tempo não está estourando eu já devo estar encerrando o relógio ele é bastante presente também em muitos trabalhos da fotografia do pós-guerra e aí eu posso dizer não só do Japão se a gente pega por exemplo imagens do Kudelka no contexto da segunda guerra ele também tem aquela foto famosa do relógio então a Shuchi ela fotografa essa ideia do relógio parado porque o relógio parado tem uma relação forte com essa questão de que o tempo parou não só durante a guerra mas principalmente quando uma bomba atômica cai num território de um país então a gente tem como exemplo o trabalho do Shomei Tomatry que é o Nagasaki 11h02 sendo 11h02 o horário exato até a capa do livro é o relógio parado é o horário em que a bomba atômica cai na cidade de Nagasaki então o relógio tem uma simbologia bastante específica nesses trabalhos da fotografia japonesa do pós-guerra essa é uma imagem aqui de um dente falso no livro da Shuchi na última página você tem uma lista do nome das pessoas que doaram os objetos alguns desses objetos não é possível identificar quem pertenceu então por exemplo esse dente falso ele é de um doador não identificado ele provavelmente foi encontrado em algum destroço e foi incorporado a memória da paz de Hiroshima uma coisa que é importante a gente falar quando a gente está falando dessa série da Shuchi a gente está falando de uma memória coletiva de guerra mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma memória individual porque esse objeto ele pertenceu a uma pessoa que tinha nome que tinha provavelmente uma família tinha um fim específico então assim isso é uma coisa que é bastante importante de se lembrar no trabalho dela que embora seja um trabalho que evoca uma memória coletiva ele também evoca uma memória individual e parte também desse individual para um universal para causar um efeito mais amplo então essas aqui são as capas dos livros esse da esquerda é o Hiroshima de 2008 o From Hiroshima de 2014 que foi em comemorativo quando ela ganhou o prêmio Hasselblad que é um dos grandes prêmios da fotografia contemporânea bem, é curioso quando você abre esse livro aqui do Hiroshima você encontra um poema da Vissuava Chamborska que ganhou o Nobel em 96 que ela trata muito dessas questões da guerra esse poema aqui é o Ocaso do Século em que ela fala do fracasso do século XX em tentar criar um mundo melhor tentar criar um mundo mais envolto de paz então eu achei bastante curioso encontrar esse poema dentro do livro da Estilte aqui são alguns spreads do livro o Hiroshima no caso o de 2008 e reparem também que ela fotografa os tecidos numa espécie de close-up também ela coloca as imagens em dupla e aí você vê por exemplo os detalhes da roupa você vê aqui as queimaduras você vê os rasgos e isso também cria uma sensação que é bastante interessante no trabalho dela que evoca essa questão dos efeitos danosos da bomba que afetaram o corpo de alguém as roupas de alguém e um ser humano que estava naquele momento ou que foi afetado gradualmente pela radiação bem aqui a gente vê mais um rasgo um close-up bem e aí para finalizar uma coisa curiosa é que a Estilte tem dois vestidos no livro dela em que o proprietário a proprietária não foi identificada então esse aqui é um dos exemplos e ela disse que ao olhar esse vestido e ela começou a pensar ela começou a se colocar no lugar dessa pessoa bem quem seria essa pessoa de quem seria esse vestido para que ocasião ele foi comprado se ele foi herdado se ele foi usado com frequência e isso na verdade foi um dos catalisadores uma das coisas propulsoras que fizeram ela querer publicar o livro foi ter olhado esses vestidos em que não era possível identificar a quem pertencia aqui é a página final do livro em que você tem o nome dos doadores algumas pessoas você não consegue identificar e por fim aqui eu trouxe alguns exemplos de como a série costuma ser exposta então elas geralmente os vestidos são colocados como se eles estivessem flutuando mesmo você vê que as roupas elas são geralmente colocadas num tamanho maior de imagem do que no caso as roupas mais voltadas para o tronco os vestidos as jaquetas do que outros tipos de roupa e objetos você vê um óculos aqui num formato menor bem isso aqui mais um exemplo bem essas são as referências que eu usei espero não ter passado muito tempo me coloco à disposição para conversar sobre o assunto se alguém tiver interesse e é isso para esse passo então agora a apresentação para Alexander Mioch a melancolia no front o retrato de Ananeri 1873 por Vitor Meirelles de Lima por favor bom dia vocês me ouvem e vem o primeiro slide muito bem vou passar para o segundo também só para ter certeza de que peraí vocês estão vendo a tela inteira ou não? estamos vendo bem passo ao segundo também o segundo não passou não passou agora sim passou agora certo eu vou só então vou precisar fazer uma modificação que eu estou vendo que vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agradeço a Letícia Brandt Bauer, diretora do Memorial, do Arquivo Histórico e do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, a ela que foi quase coautora nesta apresentação por ter incitado ponderações pertinentes sobre o quadro. Ana Justina Ferreira nasceu em 13 de dezembro de 1814, em Cachoeira, na Bahia. Casou-se com o capitão da marinha Isidoro Antônio Nery, de quem ficou viúva em 1844. Teve dois irmãos tenentes coronéis e três filhos, dois médicos e um soldado raso, todos os cinco engajados de boa vontade na Guerra do Paraguai. Não seria diferente com Nery, que em 8 de agosto de 1865 enviou uma carta ao presidente da província, voluntariando-se ao trabalho com os enfermos in loco. A resposta foi rápida e apenas cinco dias depois do envio, Nery partiu aos acampamentos platinos como a primeira enfermeira voluntária da pátria. Auxiliaria nos cuidados aos combatentes por quase cinco anos, deixando o Paraguai apenas em março de 1870, para chegar na Bahia em junho de 1870. Alguns relatos informam que Ana Nery trouxe quatro órfãs da guerra, outros dizem que foram seis. De todo modo, Nery fez jus ao epíteto que a consagrou como mãe dos brasileiros, seja pelos cuidados aos combatentes feridos, incluindo paraguaios, seja por ter empregado dinheiro próprio para montar, em Assunción, uma enfermaria modelo. Nery recebeu depois uma pensão do governo e diversas homenagens, dentre as quais o quadro A Óleo Pintado por Meireles, encomenda da comunidade baiana residente na cidade do Rio de Janeiro. O quadro incita reflexões. Vamos nos ater à imagética das mulheres participantes da guerra e à justa exaltação de Nery nessa pintura, que, internacionalmente, não foi exclusiva, porém, da forma como a fez Meireles, é única. Veremos os porquês. Por enquanto, atentemos ao vestido negro que marca a viúvez de Nery, mas também reverbera o luto dos brasileiros em decorrência das perdas no confronto e a crescente sensação de incertezas nos campos social e político do país. O quadro insere-se em um período delicado no qual, diante do fortalecimento dos republicanos, após o fim da guerra, personalidades como a de Nery talvez servissem na tentativa de se melhorar a reputação do império por meio da gênese de um panteão monárquico. No quadro, é possível identificar uma das medalhas com a qual Nery foi homenageada. É possível também verificar o apuro técnico do pintor na transposição fisionômica da retratada, provavelmente baseada nessa fotografia. São notáveis os mesmos olhares, feições de nariz, boca, orelha esquerda, raízes do cabelo e gola da camisa, bem como a semelhança nos adornos em torno ao rosto, que foi levemente rotacionado pelo pintor. Há ainda um cuidado com as proporções entre a cabeça e o corpo de Nery, sobretudo considerando os relatos da estatura pequena da retratada, que se agiganta na pintura devido ao domínio compositivo do artista. Meirelles apresenta-nos Nery de pé, com quase 60 anos, semblante grave e ao mesmo tempo sereno. Ela é a figura mais inabalável do quadro, tanto em relação às ruínas da imponente igreja de Humaitá, que o pintor desenhou em estudos no teatro de operações, assim como as armas e munições ao chão e aos soldados, que juntamente com a igreja, emolduram a enfermeira tal qual ela fosse um pilar, um abrigo de reconforto. A silhueta de Nery pode ser contraposta à de uma santa, a de Maria, mãe acolhedora dos homens, o que se reforça por Nery estar firmemente posta no quadro de maneira central e frontal a nós, observando-nos nos olhos, enquanto os soldados atrás dela parecem se distrair mirando para um mesmo lugar, talvez surpreendidos por um estampido ou clarão. Nery não se perturba e, além disso, não nos desgruda o olhar. O soldado à nossa esquerda está sozinho, sentado, provavelmente descansando. O grupo à direita, por sua vez, tem dois soldados socorrendo um terceiro. Essa cena é comum na iconografia dos conflitos bélicos e basta compararmos a ilustração de Henrique Flayus de um episódio da Guerra Platina para entendermos o quanto tal imagem serve ao reforço de um valor exaltado no calor dos confrontos, o sentimento de solidariedade entre os guerreiros, de apoio fraternal uns aos outros. Nota-se também, por meio do destaque da cena, o que há de flagrante fotográfico no quadro, a despeito de se tratar principalmente de um retrato, não de uma pintura de gênero, nem de história. Percebamos que essa tela, embora muito diversa das célebres máquinas feitas pelo artista, voltadas primordialmente à Guerra do Paraguai, como as diferentes versões da passagem de Umaitá, do combate de Riachuelo e outros estudos, acaba por salientar aspectos que as demais não fazem. O lado dos reveses, dos soldados feridos, combalidos, ganha aqui verdadeiro e talvez único protagonismo em toda a série paraguaia de Meireles, sobretudo por intermédio da figura feminina que amalgama os elementos em torno dela. Os recursos cromáticos e atmosféricos assinalados por pesquisadores do trabalho do pintor auxiliam na dramatização contida da narrativa pictórica, em grande parte graças à economia de cores, acertadamente escolhidas, e as manchas nebulosas, alaranjadas, a acentuar na representação realista um quê de onírico. Há também o contraste da presença dessa mulher em um ambiente que, por natureza e costume, não deveria a acolher. Afinal, a guerra é coisa dos homens. Nesse ponto, é importante confrontarmos essa representação pictórica a outras do mesmo gênero feitas no mesmo período. A primeira enfermeira a ter a sua imagem amplamente difusa foi Florence Nightingale. Em 1854, mais de dez anos antes de Nery, se engajar no conflito platino, Nightingale chegou em Scutari, território otomano, voluntária na Guerra da Crimeia. Fora incumbida pelo Império Britânico de treinar um grupo de enfermeiras que partiram com ela e, prontamente, segundo os relatos, modificaram toda a dinâmica no trato aos soldados feridos. No mesmo ano de 1854, surgiu esse que parece ser um de seus primeiros retratos, pouco depois servindo de base à estampa de uma medalha com a efígie da estudiosa aplicada. Trata-se, porém, de uma imagem muito genérica, que não deixa entrever a característica principal dessa mulher, a de uma enfermeira da guerra. Por isso, muito mais eficaz na propaganda foram gravuras como esta, que representa Nightingale de corpo inteiro e de pé, o indefectível livro em mãos e a atenção aos acamados e à sua equipe, que deles cuida. O ambiente bem iluminado, limpo e organizado da enfermagem, chama a atenção, assim como as mãos para o alto de um enfermo, como que agradecido e, ao mesmo tempo, apontando a santificação. Gesto também que parece dar início a uma salva de palmas. Na mesma linha, outra imagem de Nightingale a destaca entre os homens fragilizados. Mais uma vez, de pé, tem, no entanto, a mão, no lugar do livro, uma lamparina. A personagem encontrou um atributo que passou a identificá-la. The Lady with the Lamp. A Dama da Lanterna. A edição do Times, de Londres, de fevereiro de 1855, sintetiza o que as histórias passarão a contar. Abre aspas. Ela é um anjo ministrador, sem nenhum exagero, nesses hospitais. E conforme a sua silhueta esguia, desliza silenciosamente pelos corredores, o rosto de cada pobre camarada, ao vê-la, suaviza-se de gratidão. Quando todos os médicos se retiram à noite e o silêncio e a escuridão se instalam naquelas milhas de enfermidade prostrada, ela pode ser vista sozinha, lanterna pequena à mão, fazendo suas rondas solitárias. Essa é a imagem que se fixará, reproduzida em diferentes suportes e chegando a inspirar poemas, como Santa Filomena, de Longfellow, em 1857, além de livros e filmes no século XX. Na pintura, desde esta pequena tela até quadros de maiores dimensões, como este, todos reforçarão a mítica personalidade de Nightingale como exemplo dedicado à enfermagem que, no século XIX, valorizou a devoção à pátria e aos seus heróis. O quadro de Jerry Barrett traduz como poucos o papel fundamental de Nightingale, figura de máxima importância e, ao mesmo tempo, pequena, camuflada, equivalente às demais que, afinal, são o motivo de ela estar ali, todos servindo ao país. A humildade é valorizada por meio desse artifício e, assim, os elementos de consagração recíproca da nação à heroína e da heroína à nação se fortalecem. Cabe fazer uma comparação dos quadros. Ambos têm dimensões semelhantes, o de Nery um pouco maior. Os formatos adequam-se às narrativas que buscam reforçar. O brasileiro centra-se em um retrato individual. O inglês em um conjunto que conta com, pelo menos, 14 retratos identificáveis. As composições e narrativas são distintas em muitos aspectos. Uma das maiores diferenças, a que mais nos interessa, está nos modos como cada retratada se inserem no ambiente. Nightingale não está no centro e é cercada de pessoas que ela auxilia, quase a escondendo, o que sublinha também o apoio mútuo e coletivo. Nery praticamente só, com os poucos soldados atrás e, de certo modo, alheios a ela. Em Nightingale, a paisagem externa recortada, o céu azul limpo, as águas tranquilas do porto, os arredores de Constantinopla, as edificações íntegras, com destaque à Catedral de Santa Sofia. Em Nery, por sua vez, um céu em chamas, um tanto enevoado, um tanto denso, um tanto opaco. Uma única edificação, a igreja de Humaitá, em verdade, um destroço. E o ponto principal, Nightingale sob um teto, um abrigo, uma construção, embora módica, sólida e segura. Nery, por outro lado, está a céu aberto, mais diretamente exposta aos tiros e bombardeios, como se pode ver, por uma esfera de ferro pousada atrás, imóvel, porém letal. Assim como a já assinalada movimentação dos olhares dos soldados, que parecem se voltar para algum estrondo naquele exato momento. Certamente não muito longe, o que demonstra a exposição a um risco maior de serem atingidos. O retrato de Nery, de fato, se comparado a esse e a outros de Nightingale, bem como de outras enfermeiras, até então, constitui um caso bastante excepcional. Outro caso, também extraordinário, e mais uma vez na Grã-Bretanha, é um pequeno retrato datado de 1869 e redescoberto em 2004, feito por um artista então desconhecido, Albert Charles Chaylan. É o retrato de Mary Seackel. Nascida em 1805, em Kingston, na Jamaica, Mary J. Seackel voluntariou-se na Guerra da Crimeia como Nightingale. Contudo, após a sua entrevista, teve o pedido de participação negado, de acordo com interpretações mais recentes, devido ao tom de pele e à sua etnia. Mesmo assim, às próprias custas, Seackel viajou ao teatro de operações e serviu ao Império Britânico. Logo, ela passou a ser conhecida como a mãe Seackel. Mas, diferentemente de Nightingale, a sua imagem não foi tão divulgada, dentre outras razões, certamente, por não ser ela uma mulher branca de feições delicadas e angelicais. A revista Punch não deixou de lhe prestar homenagem. Um cartum do periódico a equipara a dama da lanterna, tendo à mão, porém, não a lanterna, e sim um exemplar da própria revista Punch, que, de certo, se predispunha como portadora das luzes e do esclarecimento. No Brasil, é claro que não houve voluntariado apenas de Ananeri. Outras brasileiras prontificaram-se patrioticamente no conflito sul-americano, e não só na enfermagem. É o caso de Joana Francisca Leal Souza, de Minas Gerais. Seu retrato de pé e frontal para nós, em campo aberto e mirando-nos nos olhos, estampa a página da revista Ilustrada. Outra combatente mais célebre foi Jovita Alves Feitosa, que se alistou no Piauí e chegou a viajar até ao Rio de Janeiro, mas foi impedida de ir ao combate pela Secretaria da Guerra, exceto se ela trabalhasse como enfermeira. Antecessora verídica da personagem de Adorim, de Grande Sertão, Veredas, um traço de Feitosa realçado nas biografias foi a belicosidade, segundo alguns, devido ao sangue indígena. Outra voluntária, Maria Coragem, também ficou conhecida por bravura e ascendências semelhantes. Alexander, eu tenho que informar, faltam cinco minutos. Sim, sim, estou concluindo. Além delas, a Flores Bela, prostituta citada em diferentes estudos e contraposta à Naneri por Joaquim Pimentel, que em 1887 desmascarou a hipocrisia do governo às participações femininas na guerra. Ao império, de fato, não convinha premiar e se identificar com uma mulher da vida, masculinizada, mestiça ou índia, disposta a lutar no corpo a corpo, mas sim com uma mãe dos brasileiros, viúva, branca, pertencente a uma linhagem militar e disciplinada na restauração dos feridos. O retrato de Naneri, com todos os elementos até aqui abordados, se bastaria enquanto obra de valor. Mas um desenho de Meirelles, identificado em 2011, graças a conversas com Letícia Bauer, lança-lhe nova luz. Trata-se de um estudo de planejamento que corresponde perfeitamente à pintura no canto inferior à nossa direita. Eu vou ampliar aqui. Até então, aparentemente, tratava-se de um amontoado de tecido marrom de trouxas ou bagagens. Mas olhando bem para esse desenho e principalmente para esse, percebemos tratar-se de um esboço de cadáver da guerra. Meirelles os fez copiosamente de maneira muito mais realista do que nas suas pinturas. Sabemos que não apreciava expor a crueza dos fatos, a morbidez explícita, vide quaisquer de seus quadros da série Paraguaia e também Moema. Nutrido pelos princípios da academia, dos ensinamentos franceses ao modo de Davi, Meirelles não se furtou a esboçar o que se esconde sob o pano. Há, no entanto, uma narrativa complementar por trás desse morto escondido. Segundo relatos, Ana Nery descobriu em um monte de cadáveres na guerra o de seu próprio filho. A gravura de Kate Colvitz representando uma mãe encontrando o corpo do filho em campo de batalha ilustra a narrativa ocultada por Meirelles que um discurso em honra a Ana Nery de 1925 sintetiza. Abro aspas. Mãe dos brasileiros, mãe enlutada e lacrimosa ante o quadro pungente do indefinível sofrer quando no baratro cruel juncado de corpos mutilados e sem vida um cadáver trucidado de um dos seus filhos aparece. Vacila para não cair, sufoca o pranto para não desanimar, prende o grito de dor para não enlouquecer. Transido o coração mas não abatido o espírito, ela, a mãe de todos os soldados, a mãe de todos os filhos alheios continua impávida na sua sacrosanta e abençoada missão. Outros quadros vêm à mente, um deles a Grécia nas ruínas de Missolong de Delacroix no qual a alegoria feminina se exaspera diante dos destroços do seu país tendo aos pés a mão inanimada de um homem. A pintura foi modelo a incontáveis obras como La Paraguaya de Juan Manuel Blanes. Esse quadro aguarda inclusive a composição semelhante às mesmas proporções do de Meirelles além do fato de se tratar da mesma guerra. Mas há ainda um detalhe significativo que os conecta. Em Blanes no canto inferior à nossa esquerda sob os trapos da bandeira tricolor do Paraguai transparece nítido o relevo de um rosto humano. Sem dúvida a Paraguaya explicita muito mais a morte do que o retorno. trato de Ananeri zelosos irresponsáveis voltarem-se melancolicamente a um mesmo tema. Importante frisar que Meirelles não fez alegoria e sim um retrato o que não impede que o compreendamos como alegoria. Contudo tratando-se de uma personagem reconhecível heroína de guerra e principalmente uma mulher é notável a ousadia do artista em dispô-la não em um ambiente doméstico e seguro como de costume na retratística ao chamado sexo frágil. Ananeri transforma-se a maneira de Meirelles em verdadeira guerreira exposta aos perigos do ofício assim como são as profissionais de saúde em todos os tempos. Com o olhar voltado para elas olhando diretamente nos olhos delas, dedico esta apresentação também como forma de agradecimento por seus trabalhos. Obrigado. Muito obrigada, Alexander. Passamos então para a fala e a apresentação de Marina Mendes com usos e costumes da fotografia no finamento, documentos, encenações e autos retratos no século XIX. por favor. Bom dia a todos. Acredito que agora vocês já estejam começando a ver minha apresentação. Meu nome é Marina Muniz Mendes, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Então, o pesquisador e colecionador de fotografias, o Jack Mord, ele entende as imagens de luto, as que retratam parentes vivos com os mortos, como um subgênero da fotografia pós-mortem. Fotografia, ela integra também o trabalho de luto, ela faz parte do próprio ritual de exorcizar a dor pela perda. trata essa fotografia pós-mortem, essa de cunho familiar, no âmbito familiar, ela trata do mórbido, mas o mórbido enquanto textura que apresenta um tratamento delicado, como na acepção das artes plásticas. Mórbido também, que foi um vocábulo presente aí nessa apresentação passada do Alexander, quando ele analisa e ele fala de uma não-morbidez explícita, que daí, nesse caso, é um uso vocabular diferente, denotativamente diferente do que eu estou fazendo agora para falar sobre a fotografia mortuária de cunho familiar. Fotografia pós-mortem, ela acessa a imortalidade, é habitualmente sensível ao lidar com essa debilidade do fim, até porque as famílias não guardariam em seus albos, em seus pertences, fotografias, se essas evocassem uma morbidez no sentido de perversão. Mas, de qualquer forma, os familiares também aceitam mórbido na denotação de enfermidade, até porque essas fotos podem revelar doenças e mesmo assim serem cândidas. No século do surgimento da fotografia, a morte ocorria predominantemente em casa. Com isso, um dos mais notáveis subgêneros da fotografia pós-mortem, ela foi e é, porque é uma prática ainda sendo utilizada, sendo feita. Então, um dos subgêneros mais notáveis é o que retrata a intimidade de parentes vivos com os falecidos, o que registra essa feição, essa forte feição de quem permanece com quem se foi ou está em processo de perda da vida. São familiares e amorosas no âmbito doméstico, tocando no luto, no luto para os familiares e no descansar em paz, no descansar em paz para quem faleceu. Nesse sentido, o fotógrafo pictorialista inglês, o Henry Robinson, ele criou uma das produções mais célebres, intitulada Desvanecimento. No gerúndio mesmo, a garota está desvanecendo, ela está perdendo as forças, é uma fotografia pré-mortem, encenada, teatralizada, que enfatiza a tragédia familiar que circunda o deixar de estar visível. Embora alguns considerassem perturbador ver uma cena tão íntima e tão mórbida representada em uma mídia tão realista quanto a fotografia, os espectadores da época compreendiam que Robinson havia fotografado uma modelo interpretando um papel. Não é uma imagem de alguém que de fato está morrendo e precisamente por isso abala. Choca por transparecer, especialmente na época, a ilusão. Foi criticada quando foi divulgada essa composição fotográfica e atualmente é reconhecida como uma das evocações visuais mais comoventes da morte na sociedade vitoriana. E, por ironia do destino também, ou não, o príncipe Albert, esposo da rainha Vitória do Reino Unido, comprou uma cópia dessa referida obra. E os vitorianos quase sempre morreram onde eles viveram, cercados pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, o corpo era mantido no salão até o funeral, o rosto coberto com gesso para criar uma máscara mortuária, lembrando ainda da etimologia, da palavra imagem, que vem de mago, que remete às máscaras mortuárias. E o cadáver era arranjado para fotografias pós-mortem. E a iconografia exposta aqui, conversada aqui nessa apresentação, ela indica uma nata, nata mesmo, no sentido de desde o nascimento, uma nata capacidade de fusão entre gêneros, com fortes intenções, inclusive artísticas e autorais. Uma mescla de gêneros entre o documental, do finamento e o artístico, isso desde os primórdios da fotografia. O primeiro autorretrato fotográfico, inclusive, foi uma encenação pós-mortem, uma encenação de um pós-mortem cândido, uma encenação não só no sentido de compor uma cena térnia, afetuosa, para o momento da morte, mas de vigorosa criação artística ficcional, uma elaboração fantasiosa e irreal de um morto que produz sua própria self. O fingimento da própria morte por meio do fotógrafo como operador ativo do procedimento, bem como do próprio assunto. E um dos pioneiros da fotografia, o francês Hipólito Béat, realizou uma leitura particular, criativa, original, nos primórdios da fotografia, de um suposto afogamento construída para provocar espanto. Aqui na fotografia ele está seminu, o peito está à mostra, as pernas estão cobertas por uma manta, os olhos estão fechados, as mãos justapostas no corpo, o corpo escorado, quase caindo de uma cadeira, o chapéu já não mais na cabeça, mas ao lado do corpo. E o contexto dessa obra é relativo ao anúncio de Daguerre da invenção da fotografia, visto que o Beard desenvolveu seu método ao mesmo tempo que o compatriota, mas, por sua vez, foi Daguerre cujo método foi publicado primeiro e recebeu a aclamação. E, juntamente à fotografia anterior, tem um texto autoral escrito à mão, que acompanha essa fotografia, um texto do próprio Beard. Vou ler aqui o trecho. O corpo que você vê aqui é do senhor Beard, inventor do processo que acabou de ser mostrado a você. O governo, que tem sido apenas muito generoso com o senhor Daguerre, diz que não pode fazer nada pelo senhor Beard, e o infeliz afogou a si mesmo em desespero. Ó, instabilidade humana, por algum tempo artistas, cientistas e imprensa tiveram interesse por ele, mas agora que ele está no necrotério há vários dias, ninguém o reconheceu. Senhoras e senhores, discutamos um outro assunto para não ofender o seu olfato, pois, como podem ver, o rosto e as mãos do cavalheiro já estão começando a se deteriorar. Então, o Beard, ele cria essa narrativa por meio também de uma metáfora, de uma metáfora da morte, provocada por um afogamento e em desespero, em estado de profundo desalento, causou seu próprio afogamento, matou-se. O corpo, então, jaz no necrotério, aguardando identificação, mas ninguém se presta a reconhecê-lo, sequer em morte, como protesta, não ter obtido reconhecimento em vida. O trecho encerra chamando a atenção à metamorfose, o corpo que ainda não foi enterrado, exala forte a dor, o rosto e as mãos estão ficando em mau estado, degenerando, a ruína final irreversível do fotógrafo, um simbolismo dramático do seu sentimento de ter sido esquecido, ancorado no ciclo da morte. E uma das atrizes mundialmente mais famosas da história também teve uma outra memorável encenação da própria morte, cristalizada pela fotografia. Descansando em paz em um caixão, Sarah Bernhardt representava um rest in peace, um hippie, uma espécie de intertexto também do famoso aforismo da vida efêmera e arte duradoura. sem informações prévias do seu contexto de produção, essa fotografia em tela pode passar facilmente por uma fotografia de alguém que de fato faleceu. Visto que jaz o corpo de Sarah deitado, estendido, imóvel, com os olhos fechados, os braços cruzados em forma de X sobre o peito, os braços também protegem o coração, flores e folhas rodeiam o corpo, como os ramos de trigo, muito presentes na simbologia cristã para representar a morte e o novo nascimento, o renascimento, a vida eterna que alcança-se após a morte na simbologia cristã. De vestes leves e claras muito lembra uma bela adormecida a caminho da paz eterna. Como eu tenho um tempinho ainda, vou aproveitar e falar, abordar também essa outra fotografia, né? Ela é notícia da Sarah. Aqui. Evocando novamente, né, agora, retomando aquela fala minha anterior das imagos, das máscaras mortuárias, né, aquela apreensão etimológica, né, uma das mais famosas, ela data de, ela também é do século 19, né, 40 anos após a fotografia do Hippolyte Bayard. Também na França, de uma jovem supostamente, de uma jovem que supostamente se suicidou. A desconhecida do Senna, também chamada de Mona Lisa afogada, com seu rosto intrigante e lábios que parecem lançar um leve sorriso. O corpo dela foi pescado no rio Senna e quase imediatamente ele virou uma espécie de mito. Ela faleceu como se tivesse sido encenada para uma cândida fotografia pós-mortem, encarando tranquilamente seu fim. Os mistérios envolvendo o contexto da sua morte e a fascinação de muitos por sua beleza resultaram na produção de uma máscara mortuária de gesso e de uma quase infinidade de réplicas. Seu rosto belo, sereno, então, serviu também como inspiração a inúmeros artistas, escritores, poetas também. Tornou-se também a boca mais beijada no mundo porque ela serviu, essa máscara mortuária, ela serviu também de referência de rosto para o boneco de treinamento para a reanimação cardiorrespiratória, que é utilizada até os dias de hoje. Então, as imagos da Mona Lisa afogada, da desconhecida do Sena, elas contribuem até hoje para salvar milhões de vidas. Aqui uma outra fotografia onde ela é capa de um livro, Secure the Shadow, escrito pelo professor e pesquisador Ruby Jay, referência, professor que é referência no campo da antropologia visual e etnografia da cultura visual. Aqui é uma criança, uma criança desconhecida, não há mais informações de quem seja, ela está com as mãos sobre o ventre, os tornozelos estão cruzados, ela está deitada sobre um lençol como se estivesse dormindo, dentro dessa acepção do pós-mortem cândido. Mas, nesse caso, de fato, não é uma encenação, de fato, ela está moribunda. O corpo foi reposicionado simulando um sono, um sono tenro. Pelo título da obra, proteger a sombra. E o substantivo sombra, tanto no inglês quanto no português também, tem definição além de obscuridade, entre outras, entre outras também, na acepção de fantasma. Daí, a gente, como anuncia o título, deve-se proteger o fantasma. Fotografar um recém-nascido, um bebê, uma criança que faleceu, inclusive, ajuda no processo de luto, no lidar com a dor de perder uma filha, um filho, uma prática de ampla aceitação no século XIX, e não só no passado distante, mas que se estende também até os dias de hoje. Fotografia pós-mortem, ela ocorre desde os primórdios da fotografia, no século XIX, mas também até os dias de hoje, no século da inovação. No decorrer desses quase 200 anos de histórias, foi e é acompanhado por múltiplas mudanças na relação da humanidade com a morte e com a fotografia no finamento. E a formação e desenvolvimento das sociedades em todo o globo, inclusive aqui no Brasil, estiveram conectados com a tradição da fotografia mortuária. O retrato pós-mortem exerce uma espécie de mumificação pictórica de quem encerrou o ciclo da vida ou mesmo de quem encena uma situação do fim da vida. Fotografia traz a vida eterna, são variados os recursos, os usos, os costumes da fotografia no finamento, eram no nascimento da fotografia e ainda são atualmente. Nas marcas da linha do tempo, aqui um recorte que foi feito nessa apresentação, a pré-mortem teatralizado e pictorialista de desvanecimento, a fantasioso e original autorretrato pós-mortem após um afogamento em desespero, a atriz encenando seu leito de morte dentro de um caixão, pais que encomendam fotografias cândidas de seus filhos falecidos para exorcizar o luto, proteger a presença fantasmagórica, tem também parentes vivos com falecidos, tem animais retratados similarmente às tradicionais fotografias pós-mortem de humanos, como se tivessem apenas adormecidos e não moribundos. Apesar da diversificação, o contexto que atravessa toda essa herança de fotografias no finamento é o aspecto íntimo, a ritualização do objeto, a nostalgia amorosa e a lembrança da imortalidade. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Gostaria, então, pedir que todas as apresentadoras abrissem as câmaras para começarmos, então, a um debate, a uma discussão. Primeiro, quero dizer e agradecer as excelentes apresentações e fazer a apresentação de cada um, de cada uma, na sua titulação do que é tão importante hoje na realidade das universidades públicas brasileiras, portanto, Vendravana Lone Correia é doutoranda e mestre da Universidade de Brasília, Lucas Câmara Gibson é mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alexandre é professor doutor da Universidade Federal de Uberlândia e Marina Mendes é doutoranda e mestre pela Universidade Federal de Goiás. Uma comprovação forte e firme de quanto a educação pública e o caráter público do conhecimento é importante em todas as áreas e aqui, em particular, dentro das humanidades, as artes visuais. As comunicações tiveram uma reflexão particularizada em determinadas autorias, no entanto, a fotografia atravessa profundamente todas as apresentações. na apresentação de Vendravana tem esse caráter de colocar as imagens dos sujeitos e das sujeitas do andar de baixo, subalternizadas muito na ênfase da mulher, da mulher nas suas várias gerações, nessas imagens de desolação, no caráter de mãe e filha, do agregado e do desagregado e da desolação. O Lucas Gibson traz uma forte contribuição também de uma produção artística de mulher, assim como o Vendravana, como a fotografia no lugar de memória, de memória de esquecimento e para o esquecimento e para também os vestígios trabalhando com a fotografia que elenca vestígios históricos, políticos, numa visualidade diferenciada do que é construir a historicidade do tempo, das camadas de tempo, através de outras visibilidades autorais, artísticas. Assim também a apresentação de Alexander nos traz também a fotografia passa como uma referência na construção da fatura pictórica, também a ênfase como todas as apresentações, a participação da mulher como o objeto e o sujeito agente da criação e da produção artística. Alexander também atravessa a imprensa, imagens e referências que vão dar a desenhos e litografias, trouxe contribuições da litografia de Kovitz, Kate Kovitz, como também da Semana Ilustrada de Henrique Fleiss para colocar a enfermeira Ana Nery e sua história dentro de uma historiografia iconográfica. Os lugares e os não lugares da mulher dentro da guerra, uma guerra tão dura que foi a guerra do Paraguai no século XIX no Brasil. E Marina traz uma contribuição muito particular do que é a memória do finamento em seus momentos pré e pós, nesse resgate e retirando muitas vezes o peso da perda, mas muitas vezes exatamente a construção da imagem é para que a perda não se escape ao tempo, fique também na questão da memória e que não caia em esquecimentos. São diferentes abordagens quando uma produção visual traz questões importantes que todos trouxeram para que fizéssemos um apanhado de produções onde a fotografia e a imagem dão cortes e interfaces muito importantes para a história da arte, comprovado com todas as apresentações. eu deixo as perguntas, vou fazer aqui algumas observações e comentários feitos no chat do YouTube. Brígida Duarte coloca, Marina, você poderia falar um pouco mais sobre o processo de criação dos autos retratos ficcionais pós-mortem? Olá, obrigada, Brígida, pela pergunta. Então, na verdade, o que ocorreu dentro, mais especificamente dentro da minha pesquisa, é porque esse aspecto é um aspecto mais de contextualização, onde a gente volta para o século XIX, recorte seleções de algumas iconografias para fazer uma análise, uma investigação, uma percepção, e o que ocorreu, por que isso foi provocado, mais precisamente pelo debate dessa fusão dos gêneros fotográficos, que a fotografia pós-mortem ou a fotografia pré-mortem, uma compreensão, uma acepção, uma visão de que ela não é apenas meramente, meramente aqui não como um uso negativo, mas que ela não é meramente documental, desde o nascimento da fotografia, desde os primórdios, ela tem uma vocação autoral muito forte, e para fazer a construção desse autoral, essa construção artística mesmo, da fotografia, a fotografia artística, a fotografia enquanto arte, vários fotógrafos ou pessoas que foram encenadas por fotógrafos utilizaram, então, aspectos da teatralização mesmo, até porque o fim da vida ele vem com mudanças na textura da pele, enregistrimento do corpo, então, o corpo, ele passa, o corpo, sim, em vida, ele já passa por muita metamorfose, em morte ainda mais rápido, as bactérias da morte, elas trabalham muito rápido, então, há toda essa encenação da candura, desse pós-mortem cândido, desse aforismo cândido dentro da fotografia, e daí também, dentro disso, eu acabei lembrando da fotografia do afogamento do Hippolyte Bayard, que é um exemplo de criação de um autorretrato dentro desse aspecto da fotografia no finamento, e conversando com ele também, a Sarah Bernhardt, que ela também faz a encenação dela dentro de um caixão e algum outro fotógrafo desconhecido, vamos dizer assim, fotografou, mas ainda não tenho também mais informações de outros exemplos, estou atrás também, de autorretrato no sentido meio de selfie, nesse sentido ficcional pós-mortem, então, ainda também estou dentro desse processo. Obrigada, Marina. Temos um outro comentário de Bárbara Fernandes, parabéns pela apresentação, Mios, eu nunca consegui ver a tela de Meirelles ao vivo. O soldado ao fundo seria um homem negro? Na verdade, não é possível identificar a cor da pele dos soldados, porque eles estão de costas ou um pouco laterais. aparentemente eles são mestiços, não tem um tom de pele muito claro, isso parece mais aparente, pelo menos ali, mas seria preciso também, faz um tempo que eu não vejo esse quadro, inclusive eu estava em conversa com a representante da Câmara, que me auxiliou muito, a Ana, e ela falou que a Câmara está fechada nesse momento, então não é possível ver o quadro. Eu até havia pedido para tirarem uma foto melhor, de detalhes, porque as fotos que eu tenho realmente não dá para ver com clareza, mas aparentemente são soldados, podem ser mestiços. obrigada, Alexander, enquanto também outros comentários chegarem, eu queria que Lucas e Vendrávana nos falassem sobre esse lugar, porque aí, no caso de vocês, de ambos, há uma produção fotográfica por duas mulheres. A do Lucas tem uma transparência de tempo, que até os próprios objetos, por mais que ela tenha colocado aquele relógio que tem uma materialidade que demarca aquele tempo, também os objetos das peças de memória da família, depois da morte da mãe, tem umas sutilezas de materialidades do mundo, da autoimagem da própria artista. E, no caso da Vendrávana, nós temos essa subjetivação, mas com ambiência. Há um ambiente que coloca essa desolação e essa subalternização para além das expressões e dos próprios corpos que denotam isso, a ambiência também, esse lugar onde se é retirada esse tempo congelado, ele também é muito expressivo, ele é muito agudo. Queria que vocês falassem a própria dimensão dos objetos que são muito particulares e em si se fecham, o ambiente de Vendrávana, da artista, apropria-se do ambiente que também é desolador. Então, essas forças da presença do ambiente e não ambiente, mas que todos agudizam os seus sentidos, expressões e significados. Obrigada. Pode começar se quiser, Vendrávana. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta, Rogério. Então, o trabalho da Anemaria de Chacembar, ele tem um caráter bem diverso, na verdade, porque ela escreve e ela fotografa em diferentes lugares. Então, por exemplo, ela tem uma série fotográfica, assim, determinados trabalhos que são feitos no que podemos chamar de Pérsia ainda. Então, ela viaja pelo ambiente do que era Pérsia e depois ela vê se transformar em Irã. Então, durante todo o trabalho dela, é possível observar as potências da transformação. E quando ela vai para os Estados Unidos, é interessante a forma como ela começa a capturar de outros, sob outras óticas, diferentes do que ela fez anteriormente, imagens do sofrimento. porque quando ela chega nos Estados Unidos e, veja bem, a família dela era de industriais que tinham fábricas nos Estados Unidos, nessa época ainda em atividade. E é bem sabido que a autora, inclusive, tinha, tentou fazer interferências na vida daqueles trabalhadores, enfim, o que, de certa forma, não é tão simples você fazer nesse sentido, mas essa ambientação do que ela, no que ela se depara choca muito. e não só ela, mas também outros, outros fotógrafos que produzem nesse espaço. Ok, a Farm Security Administration tinha um plano muito claro de validar o New Deal e de mostrar para o mundo que algo estava dando certo, né, pensa, a Bolsa teve o crash em 29, ela viaja em 38, 37, 38, ou seja, são 10 anos que ainda não conseguiu recuperar, que não só a pobreza, mas racismo e as classes sociais sofrem muito, muito, terrivelmente. Então, o ambiente em desolação é potencializado nesse sentido pelo olhar crítico e muito humanista da autora. Ela tem o que a gente pode pensar em partes, assim, do puncto como um corpo vulnerável, sabe, um corpo aberto a receber tudo isso. então, não só, mas assim, aí essa perspectiva subjetiva da autora, nós temos uma figura mais sensível, por isso eu digo que ela se afasta um pouco do fotojornalismo, que precisa ser mais médico, sabe, precisa ter uma clareza muito forte do que é para ser retratada. No caso dela, a gente encontra um outro viés, mas porque ela tinha essa liberdade. então, essas imagens do sofrimento também vem a partir de uma autora que recebe muita influência da literatura da época, enfim, de todo um sentimento do período que leva ela a observar exatamente e se interessar por essas, e se interessar pela pela representação desse outro, mas um outro também em sofrimento. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigada. Bem, Rogério, obrigado pelo comentário. É bastante coisa, né? Assim, se a gente analisar essa proposta da Ishiuchi, uma fotógrafa que começa ativamente na década de 70 e ela começa, não diria assim, com toda certeza e de uma maneira generalizando mesmo, ela começa quase de uma forma meio isolada como uma mulher nesse ciclo fotográfico japonês, que é um meio extremamente masculino até os dias de hoje, o meio fotográfico no geral é assim, mas especificamente o meio japonês ele sempre foi bastante masculinista, voltado a essa questão, uma presença dos homens, até na década de 90, quando começam a surgir movimentos de mulheres fotógrafas na fotografia japonesa, elas são colocadas num lugar do bonitinho, do fofinho, do engraçadinho e a Ishi Uchi, ela vem antes de tudo isso, produzindo um trabalho que é bastante potente, bastante seminal nas propostas que ele carrega, de misturar uma questão documental, uma questão de visualização dos efeitos da guerra no Japão, do que a gente pode chamar da era showa pós-guerra e ao mesmo tempo ela traz o aspecto da intimidade, da expressividade e da própria vida de uma maneira bastante explícita. Eu tinha mencionado, quando eu falei de representações de Hiroshima no pós-guerra, e aí a gente pode incluir representações de Nagasaki também, mas focando especificamente em Hiroshima, que aqueles primeiros trabalhos da década de 50, eles carregavam uma ideia dessa questão de uma objetividade e de um legado de evidência, porque o receio era que não se criasse um acervo imagético capaz de pensar criticamente os efeitos diretos da guerra. Então, por isso, se desejava uma imagem mais direta que falasse a partir de um local mais objetivo. Se a premissa de uma objetividade estrita sem uma presença de subjetividade é equivocada, isso é outro debate, que é um debate também interessantíssimo, mas o desejo que movia era um desejo motivado por uma criação de uma imagem direta. Você tem imagens da década de 40, 46, 47, de crianças que ficaram órfãs depois que os pais morreram na guerra. Você tem imagens de mercados clandestinos. Essas imagens não podiam ser divulgadas, elas podem ser divulgadas gradualmente de 49 para frente e até 52 existe a autocensura dos próprios editores japoneses em revistas e publicações, porque tinham um certo receio de desagradarem também os sensores principalmente estadunidenses. Enquanto, por exemplo, para algumas modalidades artísticas o delineamento do que se podia ou o que não se podia era mais claro, na fotografia isso não acontecia muito. Então, por isso que a autocensura tem um papel primordial nesse período dos sete anos de ocupação dos aliados, barra estadunidense, justamente por causa disso. não se tinha esse critério do julgamento. Só que a gente está falando, o nosso foco aqui é a apresentação de uma fotógrafa que nasce nos anos 40 tardios, ou seja, ela já nasce no período de um Japão ocupado, ela já nasce após o fim da guerra, então, de fato, a forma como ela visualiza esses efeitos não é a forma como os pais dela visualizaram, não é a forma como os fotógrafos do imediato década de 50 ali estavam visualizando, nem mesmo os de 60, porque os de 60 eu mostrei uma imagem do Kawada que ele fotografa o teto do Memório da Paz de Hiroshima, a década de 60 ela já é marcada por uma presença forte da subjetividade. A subjetividade existia sempre, mas eu estou dizendo a subjetividade num lugar de afirmação como estética e como um local expressivo, do tipo, não preciso fazer uma imagem direta, eu posso fazer uma imagem sugestiva e a partir daquela sugestão eu posso criar um efeito. Aí o shoot já vai ainda mais além, a gente vê desde o início da carreira dela dos anos 70 até os dias de hoje, ela traz esse aspecto da subjetividade e ao mesmo tempo ela alia sempre com as memórias da vida dela. Quando a gente olha aquele vestido da mãe dela, a gente pensa na nossa mãe, a gente pensa na... a gente vê aqueles objetos, aquela dentadura, você vê a própria dentadura, aquela fotografa é parecida com aquela fotografa em Hiroshima, ela consegue criar esse efeito que é um efeito bastante significativo de criar uma universalidade a partir de uma particularidade e que é na minha concepção um atestado da qualidade do trabalho dela. Ela consegue uma universalidade a partir dessa singularidade da própria experiência. E isso é uma coisa bastante interessante que eu acho que vai ficando cada vez mais forte na fotografia japonesa a partir da década de 80. Não que não tivesse antes, mas que os nomes que me vêm... você tem o Karasu, os Ravens, os corvos do Fukasi na década de 80, que ele fotografa um monte de corvos e traz aquela ideia da expressividade a partir do corvo. E aquele corvo pode ser tanta coisa, ele pode ser o sentimento dele, ele pode ser um sentimento de isolação da guerra, ele pode ser de muita coisa. Então, a partir dos anos 80 para frente, isso começa a ficar bem forte e eu acho, e eu gosto demais do trabalho da Estiute, eu acho que ela é uma das principais representantes dessa proposta do pós-guerra japonês. Obrigada, Lucas. Gostaria de perguntar se, entre vocês, gostariam de fazer umas trocas e também ampliar as perguntas e observações e comentários aos próprios colegas. Eu queria comentar brevemente um ponto da apresentação da Marina quando ela cita o Hipólito Bayard e o autorretrato do Homem Afogado, que isso eu acho uma coisa bastante curiosa, porque se a gente tomar esse autorretrato do Bayard como uma das primeiras fotografias, junto com os daguerriótipos do Daguerre, aquele daguerriótipo famoso dele do Boulevard do Tampo, que ele fotografa e tem duas pessoas, tem o engraxate do Daguerre, o Fonte Coberta tem um texto bastante interessante sobre os dois, ele compara o autorretrato do Bayard com esse daguerriótipo do Daguerre, com as duas pessoas. E ele parte daquela ideia de que as primeiras fotografias já nascem a partir de uma ideia de ficcionalização. Uma é deliberadamente ensaiada, ou seja, o espectador precisa aceitar aquele ensaio, aquela brincadeira, aquela revolta do Bayard, a gente sabe que ele não está morto, e ao mesmo tempo o do Daguerre, a gente não tem essa informação, a gente tem essa informação hoje em dia, mas a gente sabe que é uma intervenção dele ali. E eu acho curioso você trazer esse retrato do Bayard, porque passaram a perna no Bayard, foi o assistente do Daguerre que convenceu ele a não divulgar o evento dele, aí o Daguerre passa na frente e publica primeiro, consegue conquistar o governo francês de primeira. Mas o ponto é que eu acho curioso essa questão de que se a fotografia já nasce desde o início com essa faceta de ficção, se os próprios criadores da fotografia já estavam ficcionalizando a própria fotografia, eu me pergunto por que ao longo do século XIX, ao longo do século XX e até os dias de hoje, por que não, a gente ainda vê a fotografia como um atestado de verdade, como um testemunho de realidade. Tudo bem que hoje em dia esse senso crítico é mais apurado, mas a gente ainda dá uma fidelidade muito grande à fotografia como uma prova de verdade, quando os criadores da fotografia estavam simulando a própria morte num retrato que a gente sabe que ele não está morto. Então, só queria acrescentar esse comentário mesmo. isso, Lucas, e é exatamente isso que me provocou, quando a gente retorna lá 200 anos atrás, desse tipo de percepção, que mesmo você dizendo que hoje em dia a gente já tem avanços na discussão e tudo mais, a depender de que grupos, de que núcleos, de que áreas a gente esteja, com quem a gente esteja falando, essa ideia da fidelidade fotográfica, dessa ideia da fotografia como espelho real ainda é muito presente, mas que a gente também tem indícios desde muito atrás sobre uma corrente que não é necessariamente uma corrente contrária, mas uma corrente que consegue fundir as propostas, é uma corrente que funde outras correntes. Então, essa fotografia em especial surgiu também a partir desse tipo de identificação, como uma provocação também para as discussões que a gente tem hoje em dia e para esse senso tão forte ainda existente da fidelidade fotográfica. Obrigada aí também pela fala trocada aqui. Tem mais um comentário também para você, Marina, e eu já faço e você segue. Francisley Lima da Silva, parabéns pelas comunicações. Gostaria de saber se Marina encontrou se Marina encontrou alguma fotografia fabricada como relíquia. Penso nas fotos mortuárias para quadros relicários do final do século XIX. Olá, Francisley, obrigada aí pela pergunta. e um dos livros onde eu também encontrei fotografias com essa intenção de relíquia é, inclusive, do primeiro autor que eu citei aqui na apresentação, que é o Jack Mord. Ele tem um livro, ele é um livro em inglês que ainda não foi traduzido para o português, mas é o Beyond the Dark Veil, né? É por trás do véu negro. É um livro muito interessante, ele é um colecionador de fotografias, ele é um colecionador de fotografias pós-mortem. é um livro que ele escreve com outros autores e ele, assim, iconograficamente pensando, mais precisamente no século XIX, ele é muito rico e também tem fotografias com uso para relíquias, relicários e afins também. Bem bacana, bem interessante, vale a pena conferir. isso também me fez lembrar no comentário também do Lucas, o quanto o Barth vai colocar isso, o que é real e verídico, o que é realidade e o que é verdade na fotografia, essa discussão de realidade dada, comprovatória, isso sem enxugando ou desidratando qualquer concepção estética, qualquer retirando, qualquer possibilidade de subjetivação e é uma operação quase impossível. e o que é isso, a diferença do real, da realidade e da verdade. Alguém mais quer fazer perguntas aos seus colegas, fazer comentários, observações? Eu queria aproveitar também e fazer alguns comentários, como agora a gente está falando mais precisamente, seguimos uma linha do autorretrato fotográfico, o Alex tinha comentado sobre a motivação o punctum dele, o que arrebatou, para usar melhor a palavra, o que arrebatou ele para essa pesquisa, essa apresentação em si. E daí também queria escutar um pouco mais, que foi ver o quadro, queria escutar também dos outros, dentro dessa acepção de voltar-se a si mesmo, essa questão do alto dentro da apresentação, da pesquisa de vocês, algo que tenha sido arrebatador, algo que, enfim, algo que tenha culminado para essas pesquisas específicas de vocês também. Fica quem quiser falar, Alex. Acho que a Marina observou bem, foi o quadro, foi esse contato direto com o quadro que realmente deu o início para a inquietação sobre esse retrato, um retrato de uma mulher no século XIX, que, a meu ver, muito excepcional, um quadro de quase três metros de altura e que estava exposto, ainda está exposto num acervo público com uma cena de guerra atrás, com a igreja de Humaitá. Então, foi a partir de uma pesquisa sobre a figura de Ananeri e também das enfermeiras que eu fiquei intrigado a partir dessa imagem de uma mulher em pleno campo de batalha, enquanto, por exemplo, a Florence Nightingale sempre dentro de um abrigo ou então ela sentada ou então com um livro nas mãos, ela às vezes em ação, mas rodeada de pessoas, ou seja, em segurança, enquanto Ananeri não, no quadro do Vitor Meirelles ela em evidente estado ao mesmo tempo de atenção, mas de alerta. Existe um outro retrato do Prisciliano Silva, posterior da Ananeri, mas é um retrato mais convencional de uma mulher sentada numa cadeira, dentro do ambiente doméstico. Então, foi isso, Marina, que me chamou. E depois a descoberta desse cadáver abaixo dela, que está camuflado, para mim foi uma... Sabendo da história da Ananeri, que ela descobre o filho no meio de outros cadáveres na guerra, não só o filho, mas também o sobrinho dela, isso fez com que eu ficasse ainda mais curioso. A pergunta que foi feita, não me lembro a pessoa que fez, Rogéria, sobre a presença dos negros, depois fiquei pensando sobre isso também, a presença dos negros na guerra, aliás, é muito importante, ela vem sendo cada vez mais estudada. Recentemente houve a publicação de um diário do conde Deux, que deixa bem clara essa participação muito numerosa na guerra do Paraguai de negros brasileiros, mas que ainda não foi bem, digamos, investigada, principalmente no campo iconográfico. Eu acabei olhando aqui um pouco melhor para o detalhe e dos quatro soldados que aparecem, somente um deles está de perfil e tem o semblante amestiçado mais evidente. Os outros três, pelo menos nas fotografias que eu tenho, não dá para reconhecer. Então, é um quadro que, a meu ver, ele ainda tem muito a ser pesquisado. Então, é isso mesmo, Marina. Eu acho que, no meu caso, foi esta obra de arte em particular que acabou abrindo para diversas questões. Eu também tenho a mesma dúvida que você tem com relação aos colegas. Quem fez a pergunta foi Bárbara, foi Brígida, não, desculpe, Bárbara Fernandes. Bárbara, obrigado. Depois que precisar conversar mais sobre o quadro, fique à vontade, eu deixo o meu contato. Isso me lembra também essa questão que precisa ser mais aprofundada, mas sabemos o quanto teve uma participação grande da população negra nesse combate sangrento e o quanto continua, depois do pós-guerra, a situação das barbáries da escravidão. O Ângelo Agostini tem uma imagem muito dura na vida fluminense, que é o soldado negro retornando da guerra, entrando na fazenda e encontrando sua mãe no açoite, no tronco do açoite. Então, isso é de uma barbaridade dupla, de um aprofundamento, de um agudizamento enorme dentro da questão das participações, dos usos e abusos com toda uma população negra que ainda há toda uma reparação a se fazer. Bom, eu queria, as pessoas aqui fizeram parabéns, parabenizaram a mesa, as falas, gostaram muito, nem todos fazem perguntas, mas dão a sua parabenização. eu também gostaria muito de, novamente, reforçar o quanto a importância aqui da produção artística e do lugar da mulher neste âmbito desta mesa, ela foi decisiva para pesquisas de vocês com suas abordagens diferenciadas e enriquecedoras nos seus apropriamentos e reapropriamentos, sejam na pintura, nas condições das expressões de cada artista que cada um e cada uma trabalhou. Acho que essa contribuição, essa mesa, essa sessão, sou coordenadora da sessão também, quando nós pensamos na emenda, pensamos na emenda geral, no todo, depois do título decidido em assembleia, o título geral do coloquio, artes em tempos sombrios, a sombra das melancolias, não quis só pensar a questão da melancolia ou da sombra, mas o quanto isso se pode ocorrer para que tenha-se exatamente a possibilidade de se enxergar as brechas do fortalecimento, empoderamento do que a arte pode, pode, e poderá e continuará em toda a sua resistência, porque ela é existência firme e imprescindível para o nosso cotidiano, das subjetivações e afetações de tudo e todas. Gostaria de agradecer mais uma vez a todas as comunicadoras e comunicadores, a todos os comentários e as observações de quem nos acompanhou até agora, e então deixo o convite para que todas, todos e todes acompanhem as sessões, as próximas mesas da sessão 2, a próxima mesa começará às 14, vai de 14 às 16, assim como a última mesa do dia, de 17 a 19. Teremos apresentações hoje, quinta, sexta e também o sábado pela manhã. Então, desejo que todos nos acompanhem e vão contribuindo para os comentários, os compartilhamentos dos próximos colegas que vão apresentar. Muito obrigada a todos, a todas e todes e muito bem, começamos muito bem, uma mesa maravilhosa. obrigada. Obrigada a todos, foi um prazer estar aqui nesta manhã com todos vocês, colegas e quem estava assistindo também, colegas apresentadores, a Rogéria e todos que estavam e estão nos acompanhando também, obrigada, forte abraço. Obrigado a todos, foi um prazer. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos.